Não há como negar, o maior jogo do momento, o fenômeno, o jogo mais falado nas redes sociais é um jogo da Sony Playstation, estamos falando dele, é claro galera, o game multiplayer mais divertido que muitos de nós já jogamos em nossas vidas, ele, Helldivers 2. See exotic new lifeforms. E spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Antes de mais nada, eu acho que é bem legal da gente deixar isso claro, né? Muita gente não sabe, às vezes por pura questão de desconhecimento mesmo, ignorância, ou às vezes até mesmo desonestidade, ainda mais vindo aí da escória, não sabem o que se trata Helldivers, né? Muita gente pensa até que Helldivers poderia vir a chegar ao Xbox, uma coisa assim que seria um exclusivo temporário, algo do tipo, e a Sony não tem nada a ver com isso aí, o que você está falando de Sony e tal? A Sony tem tudo a ver com isso aí, pois a Sony é dona do jogo. A propriedade intelectual Helldivers pertence à Sony Interactive Entertainment, como vocês estão vendo aí. Então logo de cara, é bom deixar salientado, frisado e bem exposto aí no meio do vídeo, cara, que Helldivers é um jogo da Sony do começo ao fim. Ela é dona de tudo, ela é dona da IP, o jogo é dela, ponto final. Mas por que isso é tão importante, Matheus, que esse jogo seja dela? Bom, isso é muito importante porque o jogo está sendo o maior sucesso do momento, então é muito bom para a Sony se associar e ser dona de um sucesso, claro, né? Quem não quer ter sucesso no mundo? Talvez só o próprio Xbox que continue insistindo nessa vida aí fracassada que eles têm. Agora, outro motivo que é importante a gente mostrar aqui que o jogo é da Sony, é claro, né? Tudo que é da Sony vai atrair aí grande reiterismo por parte de algumas pessoas que desejam o mal dessa companhia, desejam o mal do console do Playstation e parece que estão sempre procurando coisinhas assim para falar mal do Playstation e desenharem não sei o quê. Ih, esse aí é da Sony, cara. Veja bem, mas não sei o quê. Tem sempre aquele negativismo, né? Aquela falta de entusiasmo quando eles descobrem que o negócio é da Sony. Por outro lado, se for do Xbox, cara, olha um cocô fedendo aqui há três dias. Ih, eu estou vendo o logo da Microsoft ali. Ih, mas veja bem, cara, esse cheiro aqui já é uma coisa produtiva, né? Isso aqui tem muito potencial. Mas não, cara, a gente está cansado de ver esse tipo de coisa, né? Nem compensa mais ficar aqui falando muito. O caso é que, se vocês acompanham os sonistas do mal, provavelmente você já viu a gente falar de Helldivers 2 anteriormente e sempre quando esse jogo era mostrado eu dizia, olha, eu acho que esse jogo aí parece bacaninha, parece ser um multiplayer muito legalzinho, eu acho que vai dar bom, cara. Lógico que eu, nem ninguém, né, poderia prever o sucesso que o jogo está fazendo porque simplesmente a gente não consegue adivinhar o futuro, ninguém consegue. Então, assim, na real ninguém poderia adivinhar que esse jogo teria esse sucesso que ele está tendo. Por outro lado, algumas pessoas sempre quando viam se tratar desse jogo aí era sempre com esse pessimismo, como eu dizia, né, querendo ali desdenhar do jogo, menosprezar e fazer parecer que ele ia ser um flop. Essa é a verdade, né? E as pessoas que fizeram isso se deram muito mal na internet. Pessoas como, por exemplo, o Flow Games. Se você se informa por esses quatro palhaços aí, eu lamento, cara, que você, na verdade, não se informa, você se desinforma. O Flow Games, galera, é uma organização que hoje em dia já é praticamente um puxadinho da Xbox Brasil. E eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanharam, se vocês se lembram, enfim, o que eles disseram a respeito de Helldivers 2, que foi mostrado agora recentemente naquele maravilhoso State of Play que a gente teve. Ah, você não viu? Você não está sabendo? Você não se lembra? Não tem problema, galera, pois eu vou relembrá-los. Mas antes, vocês já sabem, temos aquele recadinho. Se você está no mercado à procura de um fone de ouvido sem fio, então eu sugiro que você pare de procurar, porque agora eu já encontrei e vou compartilhar com você hoje o único, o autêntico Superfone. Esse mesmo, galera, você vai poder parear com qualquer dispositivo Bluetooth 5.1 com apenas um toque, mas não só isso, também a melhor qualidade de som, bateria que dura cerca de 12 horas, o que é excelente para que você possa fazer o que você quiser fazer com o seu fone, seja escutar aquela música que você gosta, jogar o seu game favorito, ou ir na academia, que é uma coisa que eu recomendo bastante aí para a galera, né? Afinal, a vida não é só jogar videogame também, tem que se manter em forma, se manter ativo, você leva o seu fone, ouve a música que você quiser, do jeito que você quiser, com o conforto que você quiser. E agora, nessa estação que nós estamos vivendo, está fazendo tanto calor, né? Você quer ir na praia, na piscina? Posso levar meu fone, Matheus? Pode, porque ele também é a prova d'água IPX7, então pode ir na segurança, na fé, ele não vai estragar e vai te entregar a melhor experiência possível. E agora nós temos aqui uma oferta no canal, que é simplesmente imperdível, a hora que você estiver ali no seu carrinho, fechando o pedido, coloca o cupom XBOXFALIDO, isso mesmo, galera, o nosso cupom exclusivo aqui do canal, é só escrever ali, XBOXFALIDO, todo junto, e você leva pra casa um desconto de R$50,00. É, não é mentira, não é pegadinha, é realidade. XBOXFALIDO, o nosso cupom te dá um desconto de R$50,00. Isso é pra fechar pedido, é pra você levar pra casa, e ter o seu conforto, a sua segurança, o melhor fone de ouvido, e aproveitar no que você quiser. Agora, vamos de volta pro vídeo. Pois bem, agora está na hora da gente ver o que os quatro patetas aí disseram a respeito do jogo, que se tornou o maior fenômeno da atualidade, né, no que se trata aí de Steam, multiplayer, no Playstation também está sendo extremamente jogado, um jogo muito divertido, não tem ninguém, sabe, falando mal do jogo e tal, o jogo é um sucesso, tá? Nossa, é o jogo do momento, todo mundo só fala dele, cara, você entra nas redes sociais, todo mundo só está falando de Helldivers 2. Mas é claro que os quatro gênios aí, não foram tão entusiasmados, assim, quando eles viram Helldivers, eles tinham algumas opiniões, bastante diferentes para compartilhar a respeito do jogo. Vamos dar uma olhadinha, então, no que esses quatro... Ai... No que os quatro aí disseram, galera, a respeito do grande Helldivers 2. Bora lá! Não sei se você tem mais... Pois, Regen, por este show... É, o Playstation surge... Ué! Não, mas agora é propaganda, mas é propaganda. Eles botam também, viu? Ah, é Helldivers. É o Divers. É o Divers. É o Divers. E é o... Uma franquia da Sony, né? Sim. O jogo... Tá bom. Que vai sair agora oito de fevereiro, né, galera? É que... Que nem o Carlos falou, cara, é o jogo... Legalzinho, né, Carlos? É, é. Vamos jogar... É jogo pra stream, cara. É jogo pra stream, tá, tal. Não acho que é um jogo que vai marcar nada, porra nenhuma, não. E o primeiro... É pra cracku desse jogo, né? Não acho que é um jogo que vai marcar nada, porra nenhuma, não. É um jogo que... E o primeiro... É pra cracku desse jogo, velho. Pra vencer? Ele não só vai vencer. Ah, ele sempre vai ser. Tá legal. E é um atiante, você já é? Ele é um atiante. Ele também já entra na conta lá. E ele vai custar 40 dólares, só. E ele vai custar 40 dólares, só. E ele vai custar 40 dólares, só. Ele vai custar 40 dólares, só. Ele é... Ele tem uma precificação menor aí. Já é, cara, viu, Lombia? Já é, cara, viu, Lombia? Já é, cara, viu, Lombia? Já é, cara, só. É, não é. A forma X de nata. Prepara aí, hein. Chamando os viciados. Chamando os cracudos. Vem, eu sou por R$10, me usou... Como que é? Me usou comprometendo joguinhos. Dizem que chamava Felipão Camargo, depois é um bloqueou. Iiiiii... Ainda bem que descobriu a minha identidade. É que se fosse ele vai chegar, amiga. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Depois do lançamento ele vai mencionar... Pô, cê lá, é aquele robôzão? Pô, cê lá, é aquele robôzão? Two seconds later. Pô, cê lá, o quê? Tchau, tchau Tchau Eu acho que é importante pessoal, deixar mais uma vez também explicado aqui pra vocês Que quando eu digo, ah, os sonistas do mar, o Matheus, eles já vinham dizendo que o jogo seria bom E esses idiotas aí, menosprezaram o game Não é no sentido de que eu quero dizer que eu sou melhor que eles Apesar de que eu acho que eu sou mesmo, cara, no sentido dos videogames aqui Parece que eu entendo muito mais do que esses idiotas aí, que estão sempre falando alguma merda Mas até o intuito não é esse aqui, cara O caso é que, eu quero que vocês percebam que ao ver esse clipe deles Dá a impressão assim de que a questão não é de que eles achavam que Helldivers seria um jogo ruim Um jogo flopado, esse tipo de coisa A questão é muito mais do que parecia Que era isso que eles estavam torcendo que acontecesse É verdade Tá ligado? Pra que depois eles pudessem vir e falar Ah, tá vendo só? Eu não sei o que, culpa do Jim Ryan Tá vendo só? A Sony não sabe fazer multiplayer Tá vendo só? Mais um jogo com serviço flopado Vai falir Tá vendo só? O Xbox tem sucessos como o grande mundo do pau Que nem pertence ao Xbox, nem Microsoft Não tem nada a ver com eles, né? Mas eles, é o que eles falam, né? A gente sabe disso Ah, tá vendo? E a Sony não consegue ter um sucesso assim Pra que eles pudessem, né? E ficar perpetuando essa narrativa o resto da vida Mas a verdade é que eles perderam essa narrativa Quando se trata agora de jogos muito feia, serviço, bem sucedido Logo no primeiro jogo, a Sony foi lá e meteu um home run, meu amigo Meteu um Helldivers que fez mais sucesso do que tudo Que o Xbox conseguiu produzir ou comprar nos últimos 20 anos de sua existência E isso afeta esses caras É uma narrativa que eles não podem mais usar Mas eu tenho certeza que eles vão criar outras no futuro Tenho certeza que eles vão encontrar uma maneira De fazer parecer com que o sucesso do Helldivers seja ruim Pode apostar Vai vendo Se vocês assistem essa tranqueira aí Vai lá assistir eles no próximo disco Eu tenho certeza que eles vão bolar algum controle de dano Alguma coisa pra querer justificar e fazer uma ginástica mental De que tudo isso que nós estamos vendo é um sucesso Porém Ah, mas tem um lado ruim Mas não sei o que Eles vão fazer isso Vocês sabem, galera É por isso que eu falo pra vocês Querem assistir essa imundícia aí? Pode assistir Dá risada lá Desmascar os caras E etc Mas nunca cometa o erro De levar a sério O que sai da boca Desse Flow Games Principalmente de caras como David Jones Que a gente sabe que é uma tremenda fraude Aquele Fênix lá É um cachistinho enrustido Todo mundo sabe disso O Bruno Micalha É um sujeito que fica pisando em ovos Em cima do muro A vida toda E esse cross aí é o famoso Eu sou o isentão Neutro E não sei o que Mas tá sempre também falando alguma besteira Sendo tendencioso E etc Resumindo São quatro patetas Que eu não levo a sério Nem a pau Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários Me digam aí Se você gostou Deixa o like Compartilha Se inscreve Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro Link do apoio Na descrição Caso você queira ajudar o canal Se torne membro Renova sua assinatura Entra no nosso grupo do WhatsApp E me segue nas redes sociais Tudo aí na descrição Até o próximo vídeo Falou Fui